Quais são as etapas de uma fertilização in vitro? Quais são as etapas de uma FIV? A fertilização in vitro é um processo que tem quatro etapas principais. Podemos dividir elas em muitas mais, mas vamos simplificar para que você possa entender de uma maneira fácil e muito entendível quais são os pontos importantes e que você precisará percorrer. A primeira etapa começa antes de você começar o seu ciclo menstrual. Muitas vezes as mulheres acreditam, doutor, posso chegar lá no segundo dia do meu ciclo, quero começar hoje. Sim, é possível começar, mas o ideal é começar na primeira etapa que seria antes de você iniciar o seu ciclo menstrual, no qual faremos a estimulação. Mas a primeira etapa seria aqueles 15, 20 dias antes ou até mais tempo, quando você fez a primeira consulta ou segunda consulta, mas iniciamos o preparo de qualidade, ou seja, suplementações, orientações de hábitos de vida, tirar todos aqueles tipos de tóxicos que você possa estar prejudicando o seu potencial. Tudo isso consiste na primeira etapa, que a gente chama de etapa pré-five. Então, uma etapa importante, etapa pré-five, é tudo aquilo que eu farei para que você chegue no momento de iniciar os medicamentos para estimular seus ovários, que seria a segunda etapa, o melhor preparada possível. E aqui, está aquilo que sempre me perguntam, doutor, o que eu posso fazer para melhorar minhas chances de gravidez? E o que mais você pode fazer? Não é nem durante, comer abacaxi durante a estimulação ou na transferência. Sim, às vezes podemos ter algumas dicas para você que nossa nutróloga poderá ajudar, mas a etapa prévia, com a suplementação correta, com os cuidados de hábitos de vida e alimentares corretos, você sim pode melhorar suas chances. E não é só hábitos de vida, alimentação e suplementação, senão também entender como o seu ciclo menstrual funciona. Porque na primeira fase, a pré-five, antes de você menstruar, nessa fase existem algumas mudanças hormonais que são essenciais para a gente ter um próximo ciclo ideal. Ainda mais se você tem uma reserva ovariana baixa ou ciclos irregulares. Sejam estes ciclos irregulares muito longos, ou seja, eu tenho ciclos de 35, 40 dias ou mais, ou pacientes que têm ciclos totalmente irregulares. Às vezes menstruo a cada 20 dias, ou sempre que eu menstruo, tenho um folículo muito grande. Esses cuidados são possíveis e sempre podemos fazer o melhor para você ter um início de tratamento com maiores chances de gravidez. Então vamos na segunda etapa. A segunda etapa já sim começa, depois de você ter feito esse preparo prévio, no teu início do ciclo menstrual. No início do ciclo menstrual, nós faremos uma avaliação de como está começando esse ciclo. O tração transvaginal, ainda que exista o momento da menstruação, às vezes podemos fazer os dias antes para simplificar a tua vida, ou seja, não estar exatamente no momento do menstrual, mas vamos avaliar esse momento, esse tempo. Vemos como estão os teus ovários, os folículos, a quantidade, o tamanho que eles estão, e vamos medir os níveis hormonais. Em geral, esses níveis hormonais nos ajudam a que podamos definir qual é o momento hormonal atual. Ou seja, muitos lugares podem ter feito os hormônios de meses anteriores. Doutor, mas eu já fiz aquele hormônio FSH, eu já fiz aquele estradiol, NH. Ok, mas cada mês é um mês diferente. Então, no início do teu ciclo, na segunda etapa, nós estaremos fazendo a avaliação dos teus ovários, quantidade de folículos antrais, níveis hormonais em sangue, e definimos aí sim a estimulação que você utilizará durante esses 10 a 12 dias. A segunda etapa, 10 a 12 dias do teu ciclo menstrual, na qual você utilizará injeções e comprimidos, isso vai ser definido segundo a tua reserva ovariana, isso definiremos na consulta e nessa primeira avaliação. E aqui vamos para chegar à terceira etapa. A terceira etapa acontece, que é o momento da captação de teus óvulos, onde finalizamos com o crescimento dos folículos, eles chegam ao tamanho da ovulação, aí sim, marcamos essa terceira etapa, a captação, que é um processo com anestesia, onde chegamos, vamos aspirar os óvulos, fertilizá-los, e esperamos que eles desenvolvam aproximadamente durante 5 a 7 dias. A terceira etapa, então, captação, fertilização do óvulo com espermatozoide, e crescimento dos embriões durante 5 a 7 dias. Finalizando com a quarta etapa, que é a transferência dos embriões. Doutor, transfiro todos os embriões, se eu tenho 5? Não, aqui nós podemos transferir um ou dois deles, colocamos eles dentro do útero e o resto congelamos. Ou podem ser todos os embriões congelados, e vamos fazer essa quarta etapa de maneira diferida em outro ciclo menstrual, que explicarei no outro vídeo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e entenderam as quatro etapas que fazem parte importantíssima do teu tratamento de fertilização in vitro, compartilhe, dê seu like, assine nosso canal, e nos vemos nos próximos vídeos.